Bom dia galera, hoje é dia 30 de maio, mais um vídeo novo, lugar que a vinda provável para todos os amigos aí, criadores, bom dia, bom dia, e o meu dia é esse gente, o meu dia é deixar o bicho à vontade, dormir cedo, acordar cedo, viu, a raça é toda a ração normal, a básica né, legal piste, ceia, ação balanceada, água limpa, banho de sol, milho verde, E aí E aí E aí Vamos lá de outro lado.